Obrigado. 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 Aqui estamos na Amsterdame Island, admirando este estupendo lindo escenario com toda esta wildlife em volta. E ao mesmo tempo, nós pulimos. Nós pegamos todo o plástico, e outros nascos, as ferramentas, que seria perigoso para os animais. Então, nós fazemos os dois juntos. Nós gostamos este lindo lugar, e ajudamos a salvar alguns animais que podem ser perigados por as ferramentas. Os turistas, especialmente os turistas, que vêm para um lugar bonito como este no arctico, são muito interessados em conservação. Mesmo se não são profissionais no campo, como alguns de nós são. Eu acho que todos, neste voyage, mostram um grande interesse em conservação. E eu acho que outros turistas devem ser encorajados a ser interessados em conservação. Obrigado. Eu acho que é uma boa forma de ver far-remote lugares, e, ao mesmo tempo, ajudar, um, 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 que as pessoas vão fazer. Eu acho que É uma das maiores coisas que ontem talvez tenhce です que podemos fazer feito agora para furnitar awareness e criar umмотр�, um, 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 um atlóppowermento linking tourism and conservation. Visiting areas that are still demonstrating true wilderness. They learn to appreciate and go back to their homes and talk to other people and persuade others to have the same appreciation and to support the efforts to conserve the protected areas. I certainly enjoy it and the satisfaction is seeing how much it means to people. The beauty of wildlife, the inspiration to protect nature is always fantastic. Cleaning the beaches, people are so enthusiastic. At least for the Pola regions I think it's quite important because there's not that many people that have the opportunity to come here and what a fantastic way to to introduce people to conservation especially in these times where we have a lot of talk about global warming and these kind of things and well to be here and explain to people what are the goals in the future for our politics. It's quite important. So I think it's very important that we can link tourism and conservation. in the future the 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 Obrigado. Obrigado.